Olá, boa tarde. O Adeus Anissete Bruno, o corpo de uma das pioneiras da TV brasileira, vai ser queimado agora à tarde no Rio de Janeiro. E um fenômeno no espaço vai poder ser visto hoje a olho nu. O Jornal Hoje está começando. A gente fala de uma estrela que se foi. A gente fala do Adeus, a atriz Anissete Bruno, que morreu ontem, aos 87 anos, de complicações causadas pela Covid-19. O corpo da atriz foi cremado há pouco, à uma e meia da tarde, no cemitério da Penitência, na zona norte do Rio de Janeiro, em uma cerimônia restrita à família dela. As cinzas vão ser levadas para o jazigo da família, em São Paulo, onde está enterrado o marido, o ator Paulo Goulart. Anissete Bruno foi muitas, mas também uma só. Alegre, amorosa e apaixonada pela profissão. Aos quatro anos, ela já cantava no rádio. Aos 12, era atriz profissional. Quando a cortina se abriu naquela noite de estreia, e eu não via nada, porque do teatro municipal, você não consegue enxergar o público, mas você sente toda aquela massa humana em troca de energia com você. Essa emoção eu jamais vou esquecer. Na Globo, foram 22 novelas. Você gosta de dançar, Pedro? Viveu Dona Neiva, mãe da Maria do Carmo, em Rainha da Sucata, exibida em 90. Ainda tinha que chover, você viu o Toró, que está lá fora? Deixa, filha. Teu pai está tão feliz. Deixei ele sentado na mesa com a Mariana e eu, Caio. Parecia outro. Fez seis minisséries e inúmeras participações em programas de humor. Quando eu quero usar meu biquíni e fio dental na praia, não deixa. É uma careta, é uma pentelha. Em 2001, viveu Dona Benta na segunda versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Globo. Não era só a avó de Pedrinho e Narizinho. Virou a avó generosa do Brasil. Ai, meu Deus, a Emília que não chega. Seu último trabalho na Globo foi esse ano, na novela Éramos Seis. Ela tinha sido a protagonista na primeira versão da obra na TV Tupi. Voltou como a Madre Joana. Vamos torcer para os tempos de paz. Os palcos que consagraram o Nissete a levaram ao companheiro da vida toda. Foi uma grande paixão no início, que foi se transformando num grande amor que nos uniu a vida inteira. Então ele sempre dizia para mim, estou te namorando. Em dois anos, o namoro virou casamento. Nissete Bruno e Paulo Goulart tiveram três filhos. Bárbara, Paulo e Bete. Todos atores. O marido morreu quando o casal ia completar 60 anos de união em 2014. Tenho a menor dúvida que quando chegar a minha hora ele estará lá me aguardando. Com a pandemia, a Nissete se isolou. Testou positivo para a Covid depois da visita de um parente assintomático no mês passado. Foi internada no dia 26 de novembro. Ficou na UTI. Ontem de manhã, a família recebeu a notícia da morte. Na passagem de meu pai, nós sentimos um abraço do Brasil inteiro. E agora sentimos novamente um colo. Para ser mais maternal o termo, é como se todos estivessem nos dando um colo imenso. Estamos recebendo. Estamos recebendo pelo mérito deles. Ela era o que as pessoas achavam do lado de fora, do lado de dentro. Os amigos também se manifestaram. Uma figura extremamente humana, dificílima de encontrar, que colocava sempre o perdão em primeiríssimo lugar. A gente vivia trocando experiências e foi sempre maravilhoso ver a Nissete, aquela pessoa tão delicada, mas com uma força interior tão grande, capaz de fazer qualquer tipo de personagem com uma credibilidade, com um talento único. Nissete, representar por você, me fez sentir assim a maior cumplicidade e uma prazerosa segurança. Nissete sorria com os olhos. Dizem que os olhos são o espelho da alma, não é? E aqueles olhos refletiam afeto, ternura, alegria de viver, humor, suavidade e, sobretudo, uma enorme compreensão do ser humano. Ela sorria mesmo com os olhos, a gente mantém o nosso carrinho e respeito aqui por ela. Olha, e antes de encerrar, a gente faz um esclarecimento. Agora há pouco a gente noticiou que o Ministério Público Federal denunciou oito pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na Operação Faroeste, que investiga a suposta venda de sentenças lá no estado da Bahia. Uma delas é a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. A defesa dela acaba de enviar uma nota em que afirma o seguinte, abre aspas, A acusação, de modo forçoso, tenta sustentar vínculo criminoso entre a desembargadora e outros denunciados. Mas, ainda nas palavras da defesa, não traz qualquer prova concreta, apenas narrativas, fecha aspas. A defesa diz ainda que vai atuar para que a verdade prevaleça. O Jornal Hoje termina por aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti